Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Qual é a dica de hoje, Lili? Olha que coisa mais linda que eu preparei aqui no ateliê e já estou dividindo com vocês. Esse parzinho, gente, super fácil, econômico e lindo para se fazer. Aqui eu fiz ele de dois tamanhos, mas dá para você aumentar mais, vai ter o critério. O interessante é o modelinho, a ideia. O restante você vai adaptando conforme for a sua necessidade. Esse aqui, ó, ele ficou no tamanho final, gente, de 6,5 cm, quer ver, ó? Ali, ó, 6,5 cm. Esse daqui ficou, ó, na medida final de 7,5 cm, tá? Tá? Aumentei 1 cm para cada lacinho, tá vendo? Aqui eu coloquei o aplique e fiz um acabamento com a fita número 2, tá? Aqui eu fiz o acabamento com a fita número 5. Todos eles foram feitos na fita número 5. Vamos lá, vou mostrar essa dica aqui também, ó. Fiz ele nesse tema com o aplique de fimo, que é super em conta, olha que lindo. Botei a giança rosa com a branca. Fiz ele também assim, olha que ideia bacana. Bem virão. Tô trabalhando com dois tipos de aplique aqui. Esse aqui, você compra o pacotinho, tá? A ideia é um resina. E tem esse aqui que é de fimo, que é aquelas frutinhas, ó. Que você também compra um pacote. Tira esse anel, gente. Hoje eu fui descobrir que meu dedo tá tudo gordo. Aí eu tô gorda, né? Quem não engordou nessa pandemia? Vambora. Ó, essas frutinhas, tá? Vou deixá-las aqui de lado pra abrir no espaço. Eu já comecei a fazer ele nessa cor. É o que nós vamos fazer agora no vídeo. Porque a dica é rápida, fácil e maravilhosa. Então, vamos lá. Materiais necessários pra estar fazendo, tá? Mal assim, eu usei o número 5,5. Aqui, ó, eu tô usando de 4 centímetros. Olha lá, o biquinho de pato, tá? Já está encapado. Fita número 5 pra cima, que é a 22 milímetro. Eu tô usando a giança, ó. 28 centímetros para o lacinho de cima. Para o acabamento, fita número 5, 6 centímetros e meio. E para a parte de baixo, tá? 26 centímetros. 6 e o 7. Pra fazer esse tamanho aqui, tá? Vamos começar pelo cruzado, ó. Você vai pegar, vamos pela parte de cima. Nós vamos selar as pontas. Vou colocar dessa forma aqui. Assim. 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 E assim. Deu pra pegar? Não tem dificuldade, ó. Você coloca aqui. Segura, subindo. Reto, descendo. Reto, subindo. Esse aqui, é o laço cruzado, tá? Feito no gabarito. Também dá pra fazer ele na mão. Mas, fica ao critério aí, de quem quiser fazer. Então, ó. Essa parte aqui, é a parte de cima. Como o acabamento vai ser com a fita número 5, eu não preciso jogar isso aqui pra dentro, não. Então, ó. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Agulha começou entrando por cima e terminou saindo por cima. Vou puxar, ó lá, e vou voltar, ok? Prontinho, lacinha de cima, ok, agora nós vamos para o de baixo, então vamos, agora nós vamos trabalhar com o gabarito de sete, você vai começar assim, ó, passei aqui um dedinho, rodei, tá, e cheguei aqui, tá vendo? Isso aqui é a parte de baixo, isso aqui é a parte de cima, você, para facilitar, pode colocar um biquinho de pato para te apoiar, tá? Eu gosto de segurar assim, então, ó, eu vou dar um ponto na parte de cima, dois, eu já pulo aqui, ó, tá, para a parte que está isso aqui, três, quatro, cinco e seis. Vamos tirar, eu vou puxar, ela vai empurrando, aqui agora, eu vou voltar com a agulha, dessa forma, ok? Agora nós vamos adaptar, gente, você vai colocar desse jeito que está aqui, ó, tá? Porque um lado é perninho, o outro é lá sim, então, ó, o catavento. Cola, adaptando, para colocar isso aqui, você tem que prestar atenção, exatamente nesse acabamento. Agora nós vamos enquanto, seca, fazer o acabamento do meio, a primeira, dobrei a segunda, ficando desse jeito aqui, vamos selar, prontinho, agora eu vou virar o outro lado e vou fazer a mesma dobra, um, dois, ó lá, vamos torcer ali, ó, tá? Ali, tá vendo? E já vamos adaptar torcido e arrumado ali, ó. Agora soltar um pouquinho. Aí aqui, eu seguro ele abertinho, tá vendo, ó, para passar cola. Aí eu venho com todo cuidado, gente. Segurando, porque eu já vou fechar do outro ali, ó. Aí agora eu vou passar cola quente, aqui na lateral, e aqui em cima, tá? Ali, tá desse jeitinho aqui. E, agora, prontinho. Ali, ó, já tá todo arrumadinho. Já posso virar, pra colocar o bico de pato. Então, vamos observar, que esse aqui, eu botei o bico de pato pra cá. Então, esse aqui, o bico de pato tem que ser pra cá. Então, ó. Cola quente. E o bico de pato. O acabamento, tá? Que a gente fez colado, ele fica escondido com o bico de pato, tá? Maririnha, você não prende o bico de pato, tá preso, gente. Ele é um lacinho leve, tá? Então, dá pra poder fazer isso aqui. Então, ó. Ok. Desse lado e desse. Deixa eu colocar aqui. E, agora, nós vamos colar o aplique. Eu uso a T6000. Coloco aqui, ó. E cola quente. Só pra poder fixar, enquanto a T6000 tá pegando, tá? Vou secar. Agora, a beirada, como que é feita o acabamento aqui? Ó. É dessa forma aqui, ó. Valeu. Ok. Dessa forma aqui. Ok. Vamos selar com a parte azul da chama. Bora. E o laço já está prontinho. Vou botar ele agora no lugar. Espera aí. Vamos lá. E já tenho mais um kit. Lindinho. Aqui na venda do ateliê. O que é que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado. Tá? E que vocês vendam muito. Meninas, uma dica. Se você ainda não está seguindo o meu Instagram, vai ali. O link está na descrição desse vídeo. Eu tenho postado as fotos e dado os valores, tá? Os valores que eu vendo. Porém, vai começar a servir como base quando eu vier mostrar um laço, tá? Lembrando que o meu valor da venda é pelo meu valor do custo, tá? Cada território tem o teu valor. Então, ó. Está aqui mais uma dica. Espero que vocês gostem. que vocês produzam e que Deus abençoe muito, mas grandemente, essa semana de vocês. Renovando, capacitando e te mostrando que o sonhar ainda vale a pena. E realizar é obra dele. Um beijo no coração de cada uma.